Música Tentando assaltar na praça onde eu sei gastar Andando nas ruas do centro, cruzando o viado por tu cheque Eis que me vejo cercando, todo dia se querendo Me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar Andando nas ruas do centro, cruzando o viado por tu cheque Eis que me vejo cercando, todo dia se querendo Me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar